Obrigado, amigo. Hoje vai ter a Casa das Muralhas. Quem está de volta? Jericó. Vamos invadir a Jericó. Então o rapaz está nele. O rapaz, o rapaz. O rapaz é de Moro. Ele é em Climberento. Então o penal é o principal. O que é isso? Galera, é hoje que vai ter... É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Derrubada do Moro de Jericó. O que é hoje? A derrubada do Moro de Jericó. A derrubada é a queda das Muralhas. A Muralha vai cair. Você aqui no meio. Aqui, ó. Gente, eu nem lembro, né? Só uma coisa. Gente, oi, oi, oi. Aqui. E a Mara está aqui. Cadê a Mara? Está sem máscara por quê? Mara, aqui do lado da filha. Ando um pouquinho para cá. Um abraço. Não percam hoje fortes emoções. O que vai acontecer com Adar? Adar a mamãe, mamãe de Aruna. Será que Aruna vai descobrir tudo? Não. Será que vai acontecer? Não percam. Não percam. Não vai cair. Não percam. Não vai cair. Salve. Projaihu, Paraguai. Espero que estén disfrutando la história del pueblo hebreu e de su general Josué. Gracias por el afecto. Nos vemos en la tierra prometida. Besos. Bom dia. Bom dia. Não percam até a prometida. Na meia da noite. Esse aqui é mais um beijo. Ah, hoje não tem o dia sábado. Segunda-feira. Beijo. Muitas emoções. Romance. Só a cor de ruidado está aqui, né? Só a banca lá do bem. Lá do bem. Não aguenta. Aguarde. Ai, que linda. Dá uma prometida. Beijo. Estamos agora aqui, eu e Liliana. Medicina, Medicina, Medicina Maravilhosa, que vai sofrer a peça. Vocês vão acompanhar, saber sempre, Tadinha. Eu nunca faço um personagem que seja muito feliz. Não, você fica mais velha, você vai fazer uma vilã. Isso, eu preciso fazer uma vilã. Gente, eu preciso ver que esse papel está puxado. Aguarde, logo, logo, logo. Não perca a terra prometida. Isso aí, não perca a terra prometida na Record, oito meia da noite. Beijo. Beijo. Oi, gente. Gente, estamos aqui reunidos. Está gravando? Eu acho que está. Então, estamos todos aqui reunidos para convidar você para assistir a novela Terra Prometida. Estamos reunidos para gravar um casamento, mas você para assistir a Terra Prometida, não perca oito e meia da noite. Um beijo. E a lua. Bete, me fala, é hoje? É hoje, não perca a Terra Prometida, oito e meia da noite, fortes emoções, inesquecível, você tem que ver. Adoro. Repete comigo. Eu sou uma piscininha. O quê? Piscininha. Rápido. Piscininha. Oi, gente. É hoje o último capítulo de A Terra Prometida. Vocês não podem perder. Tem muita emoção ainda, eu garanto, viu? O coração está aqui apertadinho, mas, ó, tem que acabar. Ó, a Samara, Josué e a Aruna. Até mais tarde, gente. Beijo.